Que quando você quiser pedir dinheiro, peça conselho, né? Antes. Então, é muito importante você manter essa sua rede de relacionamento ativa. Sejam amigos empreendedores ou pessoas que possam te ajudar. Não só porque realmente aquelas pessoas vão poder te dar conselho para o dia a dia do seu negócio, mas elas vão acompanhar de perto o seu negócio, vão te conhecer enquanto pessoa. Então, no momento que for importante você captar, vai ser mais fácil esse processo, né? Então, é muito importante ter acesso a essas redes e a essas pessoas que já captaram, porque elas te dão essas dicas do passo a passo de como fazer. Seja muito bem-vindo ao PMX, o programa de mentoria gratuita para empreendedores exponenciais da Starts University. O meu nome é Marcelo Pimenta, sou sócio e Head of Growth da Starts. E eu trago aqui hoje uma história de sucesso empreendedora para você, para inspirar você aí que está nesse momento de tentar criar ou tentar escalar a sua empresa pela primeira vez. A história de hoje é da Roberta Vasconcelos. Ela é CEO e co-founder do Beer or Coffee, que é um local, um marketplace por onde você consegue encontrar escritórios compartilhados aí no mundo inteiro. Tudo bem, Roberta? E aí? E aí, Pimenta? Tudo bom? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Falei aqui antes, vou repetir, sou muito fã da Starts. Parabéns pelo trabalho e obrigada pelo convite. É um prazer bater esse papo com vocês. O prazer é todo nosso, Roberta. Vai ser muito legal a gente poder contar um pouco dessa história para empreendedores que estão desenvolvendo a sua mentalidade exponencial. Mas a pergunta que eu gosto de fazer aqui sempre, para os meus convidados, é quem é Roberta Vasconcelos? Quem é a Roberta aí no CPF, acima de tudo? Maravilhoso, Pimenta. Primeiro, sou mineira, tenho 34 anos, sou uma fã, para não dizer viciada em café, amo. Sou a filha mais velha de uma família de quatro filhos, uma família empreendedora dos dois lados, tanto por parte de mãe quanto de pai. Acabei de casar, tenho um mês e meio, e casei com uma pessoa que eu conheci, por incrível que pareça, falo que a gente é case do nosso próprio produto, em um espaço de co-working, e deu o casamento. Estou muito feliz, e já estou empreendendo, trabalho com startups desde 2013. Então, desculpa, empreendendo desde 2013, mas no mundo de startups desde 2009. Então, tem aí mais de 13 anos, e empreendendo desde 2013. Então, tem uma história anterior ao do Bjorkoff, que a gente fala que foi o nosso melhor MBA, que a gente aprende muito quando a gente falha. E sou uma fã de aprender, eu acho que, e de me conectar com pessoas, assim, sempre fui uma pessoa de pessoas, assim. Então, desde pequenininha, vendia trufa no colégio, dava aula de inglês, vendia roupa em loja. Então, estava sempre em contato com o público final, até que eu entrei para o meio, eu me formei em publicidade e propaganda, fiz pós em gestão de negócios, cheguei a estadiar na área, e descobri startups em 2009, através de um amigo, mentor, que era investidor. E aí, me apaixonei por esse mundo dinâmico, em resolver problemas, assim, impactar a vida das pessoas. Acreditando sempre que a conexão é muito importante, né? As pessoas que você conhece ao longo do caminho, e manter esses relacionamentos e essa troca, é o que não só te faz mais bem-sucedido, mas mais feliz no final do dia. Então, esse é um resumo de quem é Roberta na pessoa física, mas trouxe um pouquinho aí, porque a gente se mistura, a gente fala isso, não existe separação entre o pessoal e o profissional, a gente acredita muito nisso, e cada vez mais, né? É, a gente acredita muito, inclusive, no poder do networking, né? As conexões são aquilo que realmente vão nos levar cada vez mais longe. E, Roberta, qual que é hoje o modelo de negócio da Beer Coffee? Assim, quais são as dores que vocês resolvem? A gente queria conhecer um pouquinho sobre o modelo de negócio de vocês atualmente. Claro. Então, como você explicou no início, né? A gente é um marketplace que conecta empresas, empresas, então a gente é voltado para o público de empresas, há espaços de trabalho hoje em mais de 200 cidades no Brasil, agora com a nossa expansão internacional também. Então, a gente tem mais de 1.500 espaços de escritórios flexíveis, co-workings na nossa rede, em mais de 200 cidades, e aí a gente atende empresas. Então, vou dar um exemplo de algumas empresas que a gente atende, né? iFood, XP, Banco Inter, Stellantis. Então, a dor que a gente resolve, se você está procurando um escritório, mas você, no modelo as a service, ou seja, que você já tem tudo ali como serviço, você não precisa se preocupar, que é o modelo que a gente acredita, né? Investir em obra, aluguel, IPTU, condomínio, móveis, você vai precisar diminuir, aumentar, mas você quer ter a flexibilidade de pagar pelo que você utiliza, e literalmente você não ir até o escritório, o escritório vir até você, o Beer Coffee te dá acesso através do Office Pass a todos esses escritórios. Então, você pode tanto ter o seu hub, na hora que você está buscando o seu escritório, o seu espaço privativo, para a sua empresa melhor localizado, aonde você precisar, onde tem uma maior concentração de colaboradores, mas você também pode dar acesso para os seus colaboradores, onde quer que eles estejam, onde quer que a sua empresa esteja contratando, para eles também terem essa estrutura de escritório, não só para uma infraestrutura adequada, para um dia de trabalho, mas também para se conectarem com pessoas da empresa que eventualmente estão naquela região. Então, a gente centraliza toda a sua gestão de espaços de trabalho numa única plataforma, reduzindo o custo para a empresa, otimizando o custo, e ajudando os colaboradores a viverem esse formato de trabalho, que é o híbrido, que a gente acredita que já seria o formato de trabalho do futuro, que a pandemia adiantou, e que é o formato de trabalho que está sendo adotado pelas empresas. Então, a gente permite que ele funcione, dando essa infraestrutura de escritórios, que a gente chama de escritórios na nuvem, para a empresa pagar pelo que de fato ela utiliza. E o nosso modelo de negócio, o Pimenta, é um pacote global para a empresa de consumo de créditos, para os colaboradores. Ah, entendi. Para utilizarem esses espaços. Muito legal, né? E é um negócio que tem um potencial de escala, ainda mais depois da pandemia. Depois a gente pode entrar um pouco mais nesse tipo de meandro aí, mas uma coisa que eu queria te perguntar é, como é que vocês estão estruturados mais ou menos, e se você puder soltar alguns números macros aí sobre a empresa, para o pessoal dar uma contextualizada. Claro. Então, hoje nós somos 154, a gente denomina carinhosamente de nômades, desde o momento que a gente surgiu, a gente já surgiu sendo uma empresa remote first, antes da pandemia. Então, a gente sempre construiu a nossa cultura de forma muito intencional, e a gente vive aquilo que a gente acredita. Então, a gente utiliza o nosso próprio produto, né? A dor surgiu dessa nossa própria necessidade de escurtar o mercado, né? A gente nem precisou de procurar escritório eventualmente, e a gente queria fazer isso de uma forma inteligente, ter escala, e a gente queria poder ter acesso a talentos em qualquer lugar. E aí, contando um pouco dos nossos números, eu adiantei aqui um pouco da capilaridade da nossa rede hoje. Então, hoje a gente é líder na América Latina, enquanto marketplace. A gente tem alguns sócios, ao longo da jornada, a gente se preocupa muito em dividir para multiplicar, e ter o que a gente chama de smart money, porque, dada a oportunidade de mercado, da dor que a gente está resolvendo, e a disrupção que pode acontecer no mercado de real estate, é tão grande essa oportunidade que a gente sentiu a necessidade de caminhar um pouco mais rápido, e aí, lá no início de 2019, a gente recebeu um investimento CID, de 5 milhões de reais do Kiskulen, que é fundador do Booking, e foi CEO durante 8 anos, e ano passado, em novembro, a gente recebeu um investimento de 10 milhões de dólares da Kasek e da Valor, que são fundos que já investiram em outras startups com modelos parecidos que o nosso, como o Gimpass, enfim, Quinto Andar, Loft, que a gente pode aprender muito com eles, né? E aí, a gente tem mais de 1.500 espaços de escritórios flexíveis, tanto com áreas compartilhadas de trabalho, salas de reuniões, salas privativas, em mais de 200 cidades no Brasil, atendendo aí mais de 300 empresas, e aí a gente pode pensar que cada uma dessas empresas tem um volume de colaboradores, tem empresas que tem 5 mil colaboradores, 1.200, então a gente atende tanto pequenas empresas, a gente tem um time de Small e Medium Business, quanto Enterprise também. Ah, que legal. A gente deu um pouco de resumo aí da nossa trajetória. Não, mas é exatamente isso, para a gente dar uma contextualizada geral, e, poxa, eu estou muito curioso para entender um pouco mais sobre a história do Post Money ali, depois da captação de investimentos, Pimenta, só que antes disso, tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que pode ser um recorte interessante para quem está nos escutando, que é, como é que você, de onde surgiu, como é que foi a concepção da ideia, e como é que vocês validaram, como é que vocês passaram por aquela fase mais difícil da validação do produto ali da startup? Maravilhosa pergunta, Pimenta. Então, resumindo um pouco aquela história que eu comentei para vocês no início, desde 2009, então, eu fiquei três anos trabalhando na SambaTech, foi a primeira startup que eu trabalhei, saí de lá para cofundar uma primeira startup com o meu irmão, que é meu sócio até hoje, cofundador do Be Your Coffee também. A gente teve outros cofundadores com a gente da startup anterior e no Be Your Coffee também. E a gente teve uma primeira startup chamada Teasdo, que funcionou durante dois anos, a gente aprendeu muito, como a gente falou, foi o nosso melhor MBA, a gente participou de alguns programas de aceleração de startup, como o CID, do governo de Minas Gerais e o Startup Chile do Chile, que nos ajudaram muito com o conhecimento. E a gente entendeu que a gente não tinha um modelo de negócio sustentável, apesar de que a gente tinha 200 mil usuários na época e tinha fechado com parceria com várias empresas. Do Teasdo, que era um aplicativo de, basicamente, resumindo, Teasdo significava Things You Should Do, coisas que você deveria fazer. Então, era uma lista de coisas, ah, eu quero perder 5 quilos, quero me dedicar a uma causa social, quero fazer um MBA, a gente tem uma lista de coisas que a gente quer fazer e as pessoas deixam muito para depois por usarem desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, mas quando a gente se planeja, está motivado e tem um fator social, as pessoas se ajudam para você chegar naquele objetivo. Eu quero correr uma baratona, tem pessoas que já correram, eu me conectava a essas pessoas e elas me ajudavam ali com o conteúdo e, eventualmente, por a gente ter uma informação do futuro, a gente vendia publicidade. Então, a gente fala que o nosso propósito estava lá em cima, pessoas que saíram da depressão, realizavam seus desejos, seus sonhos, seus objetivos de vida, mas o modelo de negócio não era escalado. Mas, dali, a gente viu que o melhor que a gente fazia era conectar duas pessoas e tem muito a ver com aquele propósito que eu falei lá no início que a gente acredita e a gente tem vários cases de como foram importantes, até esse tipo de conteúdo que vocês trazem aqui, as mentorias, como foram importantes essas pessoas que a gente se conectou ao longo do caminho para a gente cometer menos erros, para nos apresentarem para um mentor, para um potencial cliente, para darem um caminho melhor para a gente do que a gente estava fazendo e a gente entendeu que o Tisdo virou a primeira versão do Be Your Coffee ali porque a gente viu que conectar duas pessoas era o melhor, era onde tinha mais engajamento no app. Então, ele literalmente virou um Tinder com o LinkedIn, então o encontro era para negócio, então eu vi ali que o Pimenta entende muito sobre growth, eu convidava ele para um café, porque tem muito isso, né, vão tomar um café, vão tomar uma cerveja e eu marcava o lugar e a gente se encontrava e a rede cresceu só a partir de convites e a gente foi crescendo em comunidades empreendedoras. Então, assim, na linha do tempo, eu estou falando ali em 2016 já e a partir disso os encontros aconteciam em bares, cafés e a gente era o aplicativo oficial de networking do Cubo, que é aquele espaço para quem não conhece de coworking em São Paulo para startups se conectarem com grandes empresas, ele tem um intuito específico. E aí outros espaços de coworking passaram a nos procurar porque eles falaram eu também quero virar um ponto de conexão do Be Your Coffee, tragam pessoas aqui porque eu sou muito mais do que só um espaço de trabalho. Então, os coworkings surgiram ali em 2008, a gente conhece grandes redes como uma WeWork, uma Regus, que a WeWork surgiu ali em 2010, que estavam vindo para o Brasil naquele momento e a gente tem dia que esse mercado só ia crescer. Esse mercado, hoje em dia, ele representa 2,5% do mercado de trilhões de dólares do mercado de real estate comercial e da mesma forma que a gente não quer ser proprietário de algo que a gente quer consumir como serviço, a economia do compartilhamento, então eu não vou ser dono de um carro, vou chamar um motorista particular pelo aplicativo, a gente entendeu que a mesma disrupção iria acontecer ali com os escritórios flexíveis também. Então, só fazendo um paralelo com o que a gente estava vivendo, a gente enquanto empresa precisava de um escritório, era uma empresa que começou remote first, como eu tinha comentado para vocês, tinha essa dor de encontrar um espaço e em paralelo, a gente vendo que no nosso aplicativo de networking, os espaços de coworking queriam se cadastrar para a gente levar pessoas até lá, mas no final, eles falavam, olha, quem é do Beer Coffee pode usar um dia aqui gratuito para conhecer o meu espaço e a gente viu que na verdade eles estavam precisando de clientes, porque os espaços ali estavam ociosos e não existia, a gente começou a estudar um marketplace que conectava, fazendo uma analogia, um Airbnb de espaços de trabalho no Brasil, na América Latina que fosse líder e a gente entendeu que existe uma dor, a gente estava vivendo ela, a gente precisava desses espaços para trabalhar, maior ali, um problema maior para a gente resolver porque em paralelo também por a gente ser um aplicativo ali de networking B2C que ganhava muito pouquinho a cada conexão realizada, o nosso ticket era muito baixo e a gente teria que encontrar outros modelos, eventualmente virar uma wallet do espaço da cafeteria ou do bar que a gente levava as pessoas para se encontrarem porque elas acabavam consumindo outras coisas, porque o modelo naquela época era se eu te convidava para um café, eu pagava pelo aplicativo aquele café por aquela mentoria ou por aquela conexão que eu ia realizar ali e de fato a gente teve mais uma vez o propósito lá em cima assim, founder que encontrou founder, pessoas que foram contratadas mas mais uma vez a gente olhando para os números escutando os nossos clientes e o mercado e vivendo essa dor a gente entendeu que existia um problema maior para a gente resolver e aí a gente validou Pimenta, já entrando no que você me perguntou te dei esse contexto aqui mas já entrando a gente resolveu validar de uma forma muito lean assim, a gente já tinha aprendido na startup anterior o conceito de MVP e aí a gente num final de semana assim, para esses co-workers que nos pediam a gente subiu uma landing page cadastramos alguns co-workers de São Paulo e Belo Horizonte e mandamos para a nossa base olha, quem quer trabalhar um dia desses espaços gratuitamente se cadastra aqui para conhecer esses espaços e o nosso dashboard com o nosso parceiro de co-working na época era literalmente uma planilha do Google Drive que a gente colocava na mão ali o nome da pessoa que estava indo o e-mail, o CPF e ligava para o espaço garantia que tinha uma cadeira para aquela pessoa que reservou poder ir trabalhar ali um dia claro que isso eventualmente tudo isso virou tecnologia hoje em dia é um dashboard tem inteligência por trás de tudo isso mas aí dessas pessoas que começaram a ir trabalhar a gente começou a vender planos então assim, olha, assina esse plano aqui chamavam happy hour caputino e long neck e o happy hour era ilimitado assina esse plano que você pode acessar todos esses espaços para trabalhar pagando uma mensalidade única você tem um passe ali um acesso e na época a gente vendia para empreendedores nomads digitais arquitetos então era um público B2C que é business to consumer e aí a gente seis meses que a gente estava nesse modelo Pimenta eu peguei velocidade 2.5 aqui fica à vontade posso continuar tá muito legal a história acho que você está conectando e está fazendo muito sentido porque as pessoas estão entendendo a linha do tempo isso que é o mais legal pode continuar tá, então isso gente 2016, 2017 início de 2017 a gente subiu essa landing page para testar então eu estava seis meses ali vendendo planinho B2C e aí eu não morava em São Paulo ainda mas já tinha essa vontade de me mudar por causa das conexões e o que a gente precisava fazer na época de negócio e aí eu vou contar para vocês que foi essa conclusão que a gente chegou eu estava indo para São Paulo para uma dessas reuniões e encontrei o Gustavo Caetano que é CEO da SambaTech que foi a primeira startup que eu trabalhei durante três anos que foi uma escola para mim e aquela coisa de empreendedor que está com o pitch na ponta da língua ele dizia aí Roberta me conta e olha já estou assim estamos faturando tanto vendemos tantos planos esse é o modelo ele o que vocês estão fazendo é o Jim Pass para espaços de trabalho vocês têm que conversar com o Jim Pass para pegar uma mentoria com eles e ele me apresentou para o Marco Crespo que era o CEO Brasil na época do Jim Pass e fui eu lá lembro direitinho no escritório do Jim Pass que era na Rebouças ali com Faria Lima pegar uma mentoria então isso meio de 2017 com o Marco Crespo e assim ele foi super generoso com o tempo dele me deu uma mentoria e me explicou exatamente porque o Jim Pass tinha ido do B2C para o B2B passou a vender para empresas e fez todo o sentido quando ele me explicou e ele falou Roberta eu te digo mais o Jim Pass está expandindo pelo Brasil a gente tem equipe comercial em outras cidades e é uma super dor de cabeça a gente ter que alugar uma sala comercial colocar móveis pagar IPTU condomínio internet e nem na sala esses vendedores ficam porque eles estão circulando em cliente e eles precisam eventualmente de usar um espaço mais perto deles para usar internet e consumir ali pelo tanto de tempo que eles estão usando eu vou ser seu primeiro cliente corporativo me manda uma proposta que o Jim Pass vai ser seu primeiro cliente e dito e feito a gente mandou essa única conexão te levou a encontrar um novo modelo de crescimento é isso então? Exatamente exatamente assim olha a importância disso e eu dei um exemplo mas eu tenho vários exemplos assim do nosso co-founder que foi apresentado por alguém também eu dei um exemplo mas eu acredito muito mesmo assim nisso claro que a gente tem que estar em movimento né Pimenta mas eu acredito muito mesmo exatamente isso e aí e não não só uma conexão uma conexão de trabalho mas o Marco Cresce foi meu cupido também da segunda vez que eu reencontrei o meu atual marido então ele faz uma reconexão ainda maior o cara mudou sua vida ele estava nos meus votos de casamento mudou minha vida caramba que legal essa história é muito legal ele até brincou com o Manu quando a gente foi casa ele falou a primeira que eu fiz eu já sei que deu certo que foi o Bjorkov espero que a segunda também dê e tá dando graças a Deus e aí a gente a gente e foi isso aí a gente do mês de 2017 até o final de 2018 eu lembro direitinho a gente fechou 2018 com três clientes corporativos o de IMPES a BASF e a Roche e a gente vendia os planos então a gente vendia os planos para usar as áreas compartilhadas dos co-workers a gente já não vendia os espaços privativos e aí em 2018 a gente viu uma necessidade muito grande das empresas de quererem os escritórios mas os escritórios privativos mas no modelo flexível assim eu quero um contrato flexível eu quero estar com tudo incluso mas eu quero meu espaço próprio eu quero minha sala privativa e naquela época Pimenta antes da pandemia ainda era uma lógica de um para um o que a gente quer dizer era uma cadeira você vai lembrar disso porque o escritório da Start era num espaço de co-working a princípio as empresas contratavam olha se eu tenho 30 colaboradores eu vou pegar uma sala privativa de 30 pessoas hoje essa lógica modificou e é até nisso que a gente ajuda as empresas você não precisa de ter uma posição para um porque vai ter um revezamento ali né de posições então a gente passou em 2018 a incluir a sala privativa na jornada do escritório o mesmo modelo né a diferença é que em vez de eu usar ali a cadeira por dia eu vou ter aquela sala reservada para mim no mês eventualmente com um contrato até mais longo de 6 meses de 12 meses mas com flexibilidade também e aí a gente cresceu em 2018 provou né encontrou ali o que a gente chama de produto market fit encontrou o modelo e a gente resolveu captar o nosso investimento CID com o Key Schooling que investiu na Hotmart foi ele investiu da Uber também que foi apresentado através de um amigo empreendedor que foi que é o JP CEO da Hotmart porque a gente fazia parte de uma comunidade empreendedora olha a importância da comunidade que é o que vocês criam também que era o São Pedro Valley em Belo Horizonte que a gente se ajuda muito e assim eu sou muito grata porque o que a gente já se ajudou de conexão de troca de conhecimento eu acredito muito nesse poder de comunidade e rede né que é o que vocês estão criando aqui no PMX também exato não isso isso faz muito sentido que você está trazendo aqui porque é muito do que a gente encontra também mas tem um recorte de uma de uma coisa que eu percebi assim na sua fala sobre é uma curiosidade assim o momento que você encontrou esse PMF que é o Product Market Fit você conseguiu ficar um pouco menos ansiosa em relação ao modelo de crescimento crescimento e foi onde as coisas se clarearam para vocês conseguirem fazer essa primeira captação como é que foi mais ou menos esse dia a dia aí sim 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 Pimenta estou lembrando aqui porque a cada a cada época vai vindo mais desafio né então são outros tipos de ansiedade que vão vindo mas sim ajudou a gente a ter mais clareza também porque a gente estava captando dinheiro para fazer algo então tinha que ter um plano do porquê que a gente com o que a gente ia gastar aquele dinheiro né então isso deu uma claridade maior assim para a gente montar esse plano do porquê que a gente precisava de quanto tempo em quanto tempo a gente chegasse aquele dinheiro para investir no que naquela época porque em cada momento é para um motivo né agora esse captaço é muito mais para crescimento naquela época por mais que a gente tivesse encontrado o Product Market Fit ainda tinha muito ali de melhorar a máquina de vendas encontrar um modelo mais replicável de vendas de go to market de melhorar o produto que a gente é constante a gente continua melhorando o produto porque vem outras funcionalidades e outras dores de mercado e a pandemia ensinou muito isso para a gente também porque a gente mudou o modelo de negócio durante a pandemia também a pandemia nos trouxe um outro aprendizado de modelo de cobrança na verdade de pricing ali que a pandemia porque mudou o mindset e a mentalidade também das empresas por causa da pandemia e a gente se adaptou a isso também então por isso que eu te falei que naquele momento sim trouxe para isso que eu te comentei para a gente ter uma tranquilidade de falar do porquê que a gente precisava do dinheiro e saber qual o crescimento que a gente ia ter com aquele dinheiro a gente tinha um plano bem estruturado para isso mas aí vieram outros desafios depois da pandemia foi mais um MBA para a gente que ninguém esperava então foi muito aprendizado também e vocês têm uma área de growth hoje na empresa alguma porque me parece que vocês têm uma tese de product led growth ou seja vocês têm que ter alguma área de tech muito robusta na empresa para suportar esse crescimento mas existe uma área de growth que fica o tempo inteiro ali rodando experimentos e fazendo com que vocês otimizem os processos internamente muito legal você perguntar isso porque a gente é um marketplace de três pontas a gente é B2B2C então a gente tem de um lado os espaços de escritório a gente vende para as empresas ali para o RH para o Facilities e quem usam são os colaboradores então a gente tem uma área de growth sim porque muito do que a gente quer testar o produto não consegue caminhar tão rápido quanto os testes que a gente faz no dia a dia a gente tem muitos testes assim a gente tem uma área de growth hoje ela está dentro da área de marketing e a gente tem testes rodando semanalmente assim muitos ao mesmo tempo sabe e isso nos ajuda muito a validar porque a gente tem esse playbook de fazer o nosso colaborador criar a conta fazer ele criar o primeiro book criar o hábito você deve conhecer a Pimenta a Reforge né também sim conheço vocês devem não sei se vocês têm um programa parecido na Startup a gente faz o sim mas eu recomendo é maravilhoso exatamente porque a gente tem os nossos programas hoje de growth que são com o pessoal da Growth Hackers que você deve conhecer também o pessoal lá do Chaneles da Emília do Elton o pessoal todo ali e por isso que a gente tem a gente fala muito sobre isso é um recorte mas a gente segue basicamente os playbooks os melhores playbooks de crescimento que estão hoje disponíveis nesses tipos de programas mas uma coisa que eu queria que é uma curiosidade também que eu acho que nossa audiência vai ter esse questionamento que é o seguinte como é que você como empreendedora você precisou criar uma tese para poder vender ou para poder fazer a primeira captação ali e depois a segunda captação mas o que você pode colocar como dica para as pessoas que hoje estão buscando investimento no sentido de facilitar o processo de captação para qualquer investidor não importa se for na fase de seed ou de growth já de venture capital mesmo ou não tem nada a ver uma coisa com a outra existe alguma coisa que entrelace esses dois conceitos? Existe e existe também uma coisa que eu levo para a vida que tem a ver com o que a gente conversou antes que eu aprendi ao longo do processo também que quando você quiser pedir dinheiro peça conselho antes então é muito importante você manter essa sua rede de relacionamento ativa sejam amigos empreendedores ou pessoas que possam te ajudar não só porque realmente aquelas pessoas vão poder te dar conselho para o dia a dia do seu negócio mas elas vão acompanhar de perto o seu negócio vão te conhecer enquanto pessoa então no momento que for importante você captar vai ser mais fácil esse processo então é muito importante ter acesso a essas redes e essas pessoas que já captaram porque elas te dão essas dicas do passo a passo de como fazer e aí é muito importante também a partir do momento você entender o porquê que você vai captar tem que ser muito claro isso né o porquê que você está captando por qual motivo e quando você monta ali o seu plano de captação ele acaba sendo ele vai você tem que colocar um timing para isso acontecer sabe quase como se fosse um processo de pipe eu tinha um pipe drive um pipeline quase como se fosse de vendas porque eu enquanto CEO ou cofundador alguém vai ficar com o tempo muito dedicado aquilo durante algum período e é tudo que assim empreendedor na prática não gosta de captar precisa de captar para uma estratégia porque você quer estar ali na operação trabalhando para o seu negócio crescer e quando você para para captar você quer fazer isso numa janela mais curta de tempo possível para que você use seu tempo de uma forma muito eficiente para o crescimento do seu negócio então o que me ajudou muito enquanto dicas é isso manter um relacionamento independente se você está no momento de captar ou não primeiro para o conhecimento e pelos conselhos quando você realmente definir você vai decidir por que você vai captar e montar um plano para isso para que você vai usar o seu dinheiro e muda de fase em fase e aí existem alguns playbooks para isso também alguns frameworks que podem te ajudar nisso qual que é o momento depende do seu negócio também mas se você é um SaaS se você é um marketplace quais são os marcos de receita valuation enfim quais são os momentos e para que você vai usar o dinheiro em cada momento de captação você determinar um timing para aquilo e definir também se você está buscando investidor quais são os investidores estratégicos que você quer ter no seu negócio e por que você quer ter aquele dinheiro smart money então entender segundo a sua tese quais são as pessoas ou os fundos que são interessantes de estarem com você naquela jornada para te ajudar no seu crescimento com conhecimento não só com dinheiro e definindo essa lista você sempre é um processo de treino também porque quando você começa a fazer e apresentar o seu deck e montar seu material você vai ser muito questionado e a partir dessas perguntas isso te ajuda muito no seu negócio também então absorver aquelas perguntas para retroalimentar aquilo internamente na empresa é muito importante então o conselho que eu recebi que eu também levei para o momento de captação que foi ótimo é começar assim deixar os que você mais quer para o final sabe porque esse processo de você fazer no pitch é igual treinar venda você vai ficando melhor no sentido de você já foi e se você puder treinar até com o empreendedor sabe Pimenta antes que é amigo seu de confiança compartilhar seu deck compartilhar seu plano para receber feedback melhor ainda sabe que vai te ajudar nesse processo para você ter mais clareza na hora de passar a sua visão de tese de você mostrar os números que são importantes serem mostrados e é isso assim e colocar um deadline sabe até quando que você está captando até quando você está ali para receber seus term sheets porque senão ele vira um processo muito longo e você na verdade quer voltar para 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 se dedicar a tempo ao seu negócio e o melhor momento de captar também é captar no momento que você está numa situação favorável com dinheiro em caixa para que você também não tenha uma situação ali desfavorável na negociação né foi clara Pimenta nos pontos? respondi o que você queria? foi demais e escutando você falar eu tive um insight aqui que é mais ou menos assim você precisa cuidar das vendas da sua empresa junto ali com a sua liderança de vendas ao mesmo tempo que você precisa liderar um processo de captação que me parece muito com o processo de vendas também porque você precisa desenvolver o pitch desenvolver uma tese desenvolver uma maneira de se comunicar e desenvolver inclusive uma metodologia para transformar a sua tese numa tese mais sexy para o investidor te encontrar e outra coisa que é o deadline né o deadline que você está colocando aí que é uma das coisas mais importantes porque se você não coloca num seta para você e para a sua empresa que você precisa fazer essa captação acontecer em determinado tempo isso pode levar a sua empresa ao risco né então eu gostei muito desse insight eu acho que isso é uma coisa muito rica que você está trazendo aqui para nós e uma coisa que e desculpa Pimenta só acrescentar eu lembro que na época a minha gerente financeira que é a Paulinha eu reportava para ela diariamente porque era legal porque eu tinha uma disciplina de falar Paulinha hoje eu conversei com esses fundos esses foram os feedbacks e era muito importante é o que você falou era muito importante porque criava um deadline e para cada quem você pode dividir isso de alguma forma se você tem uma pessoa financeira um CFO no meu caso com o meu co-founder eu dividia muito esse trabalho com ele é o que você falou tem que fazer um follow-up ele de relacionamento com o investidor então você escolhe uma pessoa para seu ponto de contato que vai dedicar mais tempo para aquilo mas você eventualmente tem um braço direito ali dentro da empresa que está te ajudando também a montar os materiais a juntar os números entendeu isso para mim funcionou muito bem tá só dando mais essa dica e foi um processo muito dolorido no sentido de muitos não para um sim ou foi uma coisa mais tranquila porque poxa você conseguiu ali boas conexões que te levaram mais rápido para essa captação eu acho que boas conexões a gente estava num momento favorável também de números e de momento de mercado claro que a gente recebeu alguns não e eles são ótimos para a gente poder aprender mas foram os não que a gente a gente não a gente recebeu os sims de quem a gente queria sabe no final do dia os não foram importantes para a gente treinar eu acho que no primeiro na primeira captação a gente recebeu mais não que a gente aprendeu melhor e aí na segunda foi muito mais rápido por causa desse processo que eu te falei de networking de relacionamento de momento também que a gente saiu para captar dessas dicas que a gente levou na prática sabe a gente aprendeu e colocou elas em andamento então com certeza o processo foi muito mais fluido por causa desses itens na segunda vez que legal pessoal para vocês que estão escutando aí pega esse insight pega essa visão do que a Roberta está falando porque às vezes eu puxo a orelha do pessoal porque eu estou aqui no papel de mentor deles em alguns momentos em vários momentos na verdade e meu essa história do networking para mim é uma coisa que eu gosto de reforçar sempre e é uma coisa que a gente também traz bastante nos nossos programas a gente tenta sempre conectar pessoas que estão na mesma vibração porque a gente acha que isso é o que vai fazer a diferença nas empresas e uma coisa que deixa eu te contar uma coisa só rapidamente para você ver o poder do networking quando eu estava na Tisdo que foi aquela startup que eu te falei que foi o melhor MBA nosso que levou o Beercore o Simon que era um advisor nosso que foi quem me fez trabalhar com startup a primeira vez me apresentou para o Hernan que é o fundador da Cazec naquele momento não fazia nenhum sentido eles investirem na gente eu nem conversei com ele por esse motivo mas eu mantive o relacionamento com ele olha só como é que o mundo é importante eu manter relacionamento eu estou falando de anos assim que ele conhecia então não é do dia para a noite que a gente participou de um processo e que a gente recebeu o sim da Cazec estou só dando um exemplo obviamente era uma outra tese era um outro business eles olharam para os números tinha todos esses pontos mas o quanto ele nos conhecia enquanto empreendedor enquanto founders foi importante para esse processo só reforçando mais uma vez a sua tese do networking que eu acredito muito que legal e só uma pergunta assim sobre ainda poxa depois da questão do investimento como é que você o que que muda na cabeça do empreendedor o que que muda na cabeça do empresário agora para você e quais são os seus próximos desafios depois dessa captação o que que realmente mudou na prática em termos de estruturação onde está a sua cabeça agora nossa excelente pergunta a nossa primeira preocupação foi com as contratações né porque a gente sabia que para a gente realizar o plano que a gente precisa realizar a gente precisaria aumentar o número de pessoas e foi até por isso mesmo que a gente levantou o investimento então a primeira preocupação nossa foi em garantir só para você ter uma ideia Pimenta nós éramos 55 em novembro do ano passado e hoje nós somos 154 então foi um crescimento rápido então a primeira preocupação foi realmente em garantir que a gente estava e não estou falando que a gente não cometeu erros tá a gente já viu erros que a gente foi lá e melhorou de contratar ao mesmo tempo que a gente precisava de contratar rápido mas com qualidade mantendo a cultura então é a minha grande preocupação é a gente continuar mantendo a cultura forte que nos trouxe até aqui que no final das contas a gente acredita muito que tudo é feito por pessoas pelas pessoas para as pessoas então esse é o centro da nossa empresa assim a gente acredita que o nosso grande diferencial competitivo são as pessoas e a nossa cultura acima de qualquer coisa que as pessoas engajadas com o propósito que estão no lugar certo assim na posição certa e sendo a sua melhor versão todos os dias desenvolvendo ter um por cento melhor todos os dias a gente faz coisas incríveis acontecerem e encontra soluções para os problemas né e aí essa foi a nossa grande preocupação e aí agora e também de abordar e fazer o treinamento então a gente revisitou o onboarding viu como é que estava o treinamento em cada uma das áreas para garantir que não só as pessoas a gente contratasse né no timing correto com o fit cultural mas que elas também recebessem o treinamento fizessem o onboarding então essa foi a nossa primeira preocupação ali trazer as posições que a gente precisava que a gente não tinha estratégicos ali de liderança porque é esse momento que naquele momento os founders tinham muitas áreas né debaixo de cada um deles e é nesse momento que a gente passa ali a dividir esse trabalho com outras lideranças de mercado que vão vir ser mais especialistas e que sabem mais que a gente sobre aqueles assuntos então trazer um head de marketing ali mais experiente estou dando exemplos né e growth e a gente também eu também começar a pensar mais em iniciativas de médio e longo prazo né e então cultura e a gente viu a necessidade de revisitar os nossos rituais como segundo ponto e eu acho que isso é necessário de tempos em tempos né porque a gente não é a mesma empresa que a gente era no ano passado pelo volume de pessoas e a gente se deu conta que a maior parte das pessoas eram novas pessoas então eram pessoas que estavam com a gente desde o início então a nossa grande preocupação e tem muito a ver com o nosso playbook de trabalho remoto que desde o início quando a gente se propôs a ser uma empresa remote first antes da pandemia a gente bebeu muito da fonte de duas empresas porque na época a gente não tinha muito benchmarking de empresas aqui que foi o GitLab o Basecamp a gente tem um playbook e que a gente revisita ele sempre que é baseado em três coisas primeiro confiança a gente constrói uma cultura muito de confiança e transparência para que as pessoas tenham contexto para conseguir tomar decisão onde quer que elas estejam comunicação então garantir a comunicação síncrona e assíncrona e os rituais que nada mais são dos que os ritos ali então a gente teve que revisitar os nossos rituais então eventualmente as weeklys que a gente tinha quando a gente era uma empresa de 50 pessoas a gente teve que revisitar o formato que foi uma empresa de 150 e quatro então garantir que todo mundo estava tendo a informação da visão da direção da estratégia a metodologia de OKR os números então a gente revisitou ali os nossos rituais e melhorou eles para a comunicação a nossa grande preocupação foi essa da informação continuar fluindo muito bem e o terceiro ponto da gente continuar sendo muito data driven ali para de acordo com as métricas a gente ver a cada Q onde a gente precisa dar mais atenção ali para o crescimento e para trazer iniciativas que vão melhorar aquela máquina que legal e hoje esses empreendedores que estão nos escutando aqui eu acho que escutando um pouco da sua fala eu percebo que o híbrido é o futuro eu acho que é uma coisa que não é o futuro é o presente e isso vai continuar a gente acredita muito nisso aqui na Starts também e inclusive a gente tem vivenciado a gente tem enfrentado muitos desafios nesse sentido agora como é que é o modelo de gestão híbrida na sua visão como é que ele deve ser implementado para funcionar e alguma dica sobre como é que é uma governança mais ou menos funcional para alguém que esteja buscando alguma alguma questão um pouco mais de conhecimento nesse lado maravilhoso pimenta então primeiro é o que você falou eu acho que a gente já sabe as pesquisas apontam que o modelo é híbrido não só porque as pessoas estão pedindo isso estão numa entrevista de trabalho hoje a primeira pergunta que a pessoa faz é qual é a política de trabalho da sua empresa se ela vê que não tem flexibilidade as pessoas nem continuam o processo elas estão buscando flexibilidade acima de todas as coisas e elas até optam por uma empresa que tem um modelo flexível do que quando a diferença de salário do que tem o maior salário e as empresas também viram que é mais eficiente você tem acesso a mais pontos de talento você consegue ter uma otimização de custo de tempo cuidar do core business da sua empresa e não preocupar com outras questões de gestão de escritório também e poder ir crescendo e escalando e aí falando de dicas para gestão híbrida primeiro ponto é que você precisa de fato construir uma cultura e um playbook que funcione que o seu primeiro modelo de trabalho seja o remoto então onde quer que as pessoas estejam independente de onde elas estarem trabalhando fisicamente ou em que cidade você está contratando aquelas pessoas você tem ferramentas ali na empresa em que as pessoas se comuniquem onde quer que elas estejam e você cria o seu playbook mesmo do trabalho do trabalho remoto e aí como eu comentei com você o playbook passa por alguns itens no trabalho remoto a gente passa a formalizar muito mais as coisas a gente por exemplo usa uma ferramenta chamada Notion que é como se fosse um Wikipedia assim que ele é uma página em branco que todos os processos das áreas todas as decisões até por exemplo a nossa história os nossos valores a nossa informações e dados que você tem que ler sobre o nosso mercado cada uma das áreas como elas funcionam como é que é a estrutura as pessoas que trabalham no Bureau of Coffee então todo mundo que entra cria o seu card lá no Notion e fala assim o que eu gosto o que eu gosto de fazer aonde que eu estou trabalhando porque eventualmente eu vou conhecer aquela pessoa seja numa call ou seja fisicamente trabalhando num coworking mas pode demorar então eu já conheço ali um pouco das pessoas nesse nosso espaço de trabalho então a gente tem uma estrutura o Slack é a nossa ferramenta de comunicação assíncrona então a gente determina ali que vem desde o onboarding quais são os nossos valores as nossas políticas de trabalho e as ferramentas que a gente usa e é muito mais sobre a disciplina de usá-las do que as ferramentas em si porque tem várias ferramentas que fazem a mesma coisa hoje e a gente tem os nossos rituais muito bem estabelecidos que são os ritos que eu comentei para vocês e muitas das vezes o que você já fazia no físico é só você transportar para o remoto porque já existe tecnologia para isso mas a gente tem algumas regrinhas pimenta que fazem toda a diferença alguns combinados a gente fala que combinados não saem caro que é por exemplo a gente sempre faz call com o vídeo aberto por quê? porque a gente quer manter ali a empatia a conexão você vê as expressões das pessoas você vê que a pessoa dedicou um tempo para discutir o respeito ao tempo e a gente tem calls muito mais produtivas então isso é algo que é combinado desde o dia 1 da empresa então todo mundo sabe isso acontece em todas as calls e isso faz toda a diferença estou dando um exemplo e aí quando eu falo de ritos aquela comemoração que você tinha no escritório quando as pessoas faziam aniversário você transporta ela para o online dei só um exemplo mas aquela call de weekly do time de vendas você pode fazer ela online e eventualmente você pode fazer ela física também encontrando um espaço que são importantes dentro dos nossos rituais tem os encontros físicos muito bem determinados também porque tem pesquisas que apontam você fica muito tempo sem encontrar fisicamente com as pessoas com as quais você trabalha você perde o laço com a sua empresa e principalmente a comunicação entre áreas fica muito prejudicada então nós somos seres sociáveis a gente precisa dessa troca de energia olho no olho abraço e ela pode acontecer de tempos em tempos ela não precisa de acontecer todos os dias as pessoas podem ter a liberdade de escolher qual é o melhor lugar para ela naquele dia então o importante é dar as ferramentas para que as pessoas e vai mudar de acordo com cada uma das culturas das empresas mas dar as ferramentas para que o trabalho híbrido de fato aconteça e uma dessas ferramentas são os espaços físicos para as pessoas trabalharem como eu ia comentar por quê? porque você precisa desse por exemplo quem está na mesma cidade no Be Your Coffee trabalha juntos uma vez por semana em espaços de co-working e a pessoa também precisa do espaço perto dela para ela mudar o ambiente dela às vezes e muda a gente acredita muito pimenta numa jornada personalizada sabe? muda muito de acordo com o perfil da pessoa então assim se eu sou uma pessoa que eu sou programador ou desenvolvedor eu tenho uma tendência muito maior de gostar de ficar na minha casa porque às vezes eu tenho um super setup de escritório e porque eu sou menos sociável mas ainda assim se eu não mudo de ambiente e encontro algumas pessoas na minha empresa eu tenho uma tendência muito maior de mudar de empresa porque eu não criei laços com aquelas pessoas então a gente precisa criar os motivos pelos quais as pessoas vão querer sair de casa e irem aos escritórios se encontrar então isso foi ressignificado né? sim mas se eu sou uma pessoa da área comercial eu sou super sociável eu preciso disso se eu fico todos os dias no mesmo ambiente eu deixo de ser criativo então eu preciso não só ir pra um ambiente como esse pra encontrar pessoas na minha empresa por um motivo específico seja uma reunião de trabalho mas eu preciso muitas vezes ir sozinho pra mudar o ambiente simplesmente ser mais produtivo sabe? sentar numa cadeira boa ver um ambiente verde ver pessoas andar até o espaço passar num cafezinho gostoso no meio da manhã e tomar um café e não ficar só num ambiente de casa então assim os espaços físicos nunca vão deixar de existir por causa disso e o modelo que a gente acredita que é o modelo que as empresas estão adotando é o que a gente chama de hub and spoke o que é esse modelo? ele do ponto de vista pimenta eu mais uma vez eu fui aqui toca aí pode mandar bala manda bala você me pergunta é uma pergunta muito ampla gestão híbrida primeiro eu passei falando ali do playbook é isso é exatamente isso você está contando o futuro do modelo de trabalho agora para os próximos anos isso então só recapitulando aqui a gente falou da gestão híbrida do tanto que é importante você criar esse ambiente virtual você ter o playbook de forma como a empresa se comunica quais são as ferramentas e os rituais e aí dentro disso de dar as ferramentas os encontros físicos são muito importantes para manter a cultura forte do modelo híbrido e aí eu dei um pouco de contexto ali dos perfis e como a jornada é personalizada para cada um o importante é você conseguir ter dados para tomar essa decisão também gerenciar isso enquanto empresa e dar acesso a esses espaços para as pessoas como eu comentei seja um espaço a 10 metros da casa da pessoa porque ela precisou de ir naquele dia para ela ser mais produtiva mas ela não precisa ter todo aquele deslocamento ou um ambiente que é o que a gente chama de hub que é um ambiente da empresa no modelo flexível mas é um modelo um espaço privativo para a empresa num lugar que ela tem mais densidade de pessoas que estão ali ao redor então ela vai escolher uma cidade de repente ela vai ter um hub dela em São Paulo porque ela tem uma maior densidade de colaboradores naquela região mas ela não vai precisar mais ter um espaço como eu disse anteriormente de um para um então o que a gente está falando na prática se a gente for falar da evolução dos espaços físicos de escritório antigamente antes dos corpos surgirem ali antes de 2008 a gente tinha um modelo muito de escritório tradicional então eu ia lá minha empresa está crescendo eu preciso de um escritório então eu vou alugar um espaço para assinar um contrato muito longo eventualmente empresas muito grandes até compravam um prédio um ativo ou seja eu invisto ali em capex e ainda assim eu tenho que colocar uma série de serviços ali então internet água, café, limpeza e cuidar também disso e a gente já viu uma transformação acontecendo ali a partir de 2010 que começaram a surgir os built-suits ou os escritórios flexíveis das empresas continuarem tendo seus escritórios próprios de um para um exigirem que as pessoas estivessem na mesma cidade então era o que a gente falava eu não encaixava eu encaixava a minha vida no trabalho ou seja eu morava num lugar que eu não queria morar que é pagando um metro quadrado caro porque eu tinha que estar perto do escritório da minha empresa agora as pessoas querem encaixar o trabalho na vida então elas estão balanceando muito mais essa questão de qualidade de vida porque viram que é possível com a tecnologia não quer ter altos deslocamentos então ali a gente já começou a ver antes da pandemia ainda a partir de 2010 a tendência das empresas ao buscarem um escritório já irem para um modelo em que teria um operador que montava aquele espaço para mim e pagava aquele capex inicial ele investia e eu pagava por mês para usar aquele espaço ou seja um built-suit era construído para mim ainda assim com contratos longos e ainda assim um espaço de uma posição para um ou seja eu era uma empresa que estava crescendo em uma velocidade muito grande a cada ano quem é empreendedor aí está escutando a dor de cabeça de a cada ano ter que olhar um escritório novo porque não está cabendo mais gente no meu escritório eu tenho que olhar um escritório novo e não é o core business da minha empresa não é o meu tempo alocado na melhor questão e eu tenho que olhar um escritório novo então as empresas naquele momento até para ganhar mais espaço eles começaram a permitir algumas pessoas a trabalharem de forma híbrida ah quem é da área de TI porque lá antes da pandemia mesmo esse tipo de talento já queria muito isso ah quem é líder e aí veio a pandemia e adiantou uma tendência que já aconteceria eu só estou trazendo isso mais para o histórico de espaço de trabalho para ser muito prática aqui para o empreendedor que está me escutando porque muita gente sabe ah tudo bem eu sei que o modelo é híbrido mas da prática o que eu tenho que fazer sabe qual que é a política de trabalho que eu tenho que adotar quantas vezes as pessoas precisam para o escritório qual que é o tipo de espaço que eu preciso de ter então estou trazendo aqui de uma forma mais prática até com custo assim lá atrás naquele primeiro modelo no tradicional se gastava ali uns dois mil dois mil e quinhentos reais por colaborador por mês para ter um escritório tradicional com todos os facilitos inclusos nesse modelo do build to suit que alguns operadores como o Work Regos faziam já antes da pandemia e fizeram para escritórios como o da Creditas do Quinto Andar você passa a gastar ali uns mil e trezentos reais por mês por colaborador só que o que aconteceu com a pandemia esse escritório ali gigantesco que às vezes eu peguei de duas mil posições porque a minha empresa estava crescendo muito ele está tendo uma ocupação mínima agora porque as pessoas não estão indo todos os dias para esse espaço e aí se eu não conseguir renegociar e quebrar esse contrato ainda eu tenho que arranjar uma forma de ocupar esse espaço até que eu possa ter um modelo mais inteligente mas se eu estou tomando a decisão agora já após pandemia eu já posso ir para esse modelo mais inteligente que é o que a gente chama de hub and spoke que é você ter de forma inteligente os hubs nos locais que você precisa com um modelo flexível ou seja você não tem mais uma posição para um então se eu tenho duzentas pessoas em São Paulo eu vou pegar um lugar para 40 pessoas ali de repente na Paulista que é no modelo flexível eu não preciso investir nada ele já está pronto eu pago por mês para usar e eu ainda tenho uma rede porque se eu estou contratando pessoas em outros lugares elas também têm a mesma infraestrutura que essas pessoas que tem o hub tem para poder utilizarem só que eu pago pelo que eu utilizo e aí eu dou acesso para todo mundo é como se todo mundo tivesse a mesma infraestrutura para trabalhar no híbrido da mesma forma que você setou ali o virtual e todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas para poder trabalhar bem você também deu acesso à mesma estrutura de escritório para que todo mundo ali tenha produtividade e aí eu estou falando de você estar pagando com tudo isso e às vezes até se você está dando um benefício home office que tem gente que dá tem gente que não dá a gente está falando ali você está pagando 350 reais e 500 reais por pessoa por mês então é uma redução de custo para você ter uma inteligência do híbrido de em muitos casos em até 50% do modelo que já era flexível e fazendo o que? garantindo que a minha cultura vai se manter forte porque eu vou ter no meu playbook esses encontros e os espaços físicos para eles acontecerem uma vez por semana em quem está na mesma cidade de 3 em 3 meses encontros diários e de times e uma vez por ano pelo menos ou duas vezes por ano encontro da empresa inteira que meta assim esse é o playbook eu dei uma resumida que é um assunto que a gente ama assim e eu falaria até mais passaria toda a calculadora para os empreendedores que estão aqui para o que eles precisarem Roberta simplesmente foi uma aula assim você deu uma aula de como que a gente pode otimizar e como é que a gente pode realmente criar uma governança que vai funcionar aqui a partir de agora eu quero muito te agradecer aí por esse imagina por esse bate-papo assim foi fantástico eu acho que a nossa audiência vai imagina aliás eu queria até estimular a nossa audiência aqui agora você que está nos assistindo aqui coloca nos comentários que tipo de modelo de gestão você utiliza se é remoto se é modelo híbrido se é presencial para a gente até ter uma ideia e poder mensurar aqui nos nossos comentários logo aqui abaixo desse vídeo Roberta eu quero muito te agradecer obrigado vocês tem um caminho brilhante aí pela frente a sua história empreendedora é fascinante realmente e obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo eu queria perguntar como é que as pessoas podem te encontrar ou encontrar os serviços da Beer Coffee da melhor maneira possível muito obrigada Pimenta foi um prazer estar aqui mais uma vez eu reforço parabéns pelo trabalho que vocês fazem ele é importantíssimo quem me dera eu tivesse mais tarde quando eu comecei eu acho que teria me poupado muito, muito aprendizado para me encontrar tem um linkedin Roberta Vasconcelos com dois L's ou Instagram arroba Roberta VLV para encontrar o Beer Coffee arroba Beer Coffee beercoffee.com aproveitando aqui eu não sei quando essa aula vai no ar mas para quem quiser conhecer a gente vai ter a Coworking Week que está chegando agora que é uma semana a gente celebra muito o dia mundial do Coworking a gente dá uma semana inteira para as pessoas que quiserem trabalhar no nosso espaço de forma gratuita o Beer Coffee dá essa oportunidade para você a sua empresa tem que ser empresa conhecerem esse formato de trabalho então entrem no nosso site é na próxima semana Pimenta não sei quando você solta a aula a gente vai soltar é na próxima semana agora a gente está nessa gravação aqui no dia 2 de agosto então vai acontecer ali mais ou menos no dia 7 8 de agosto por aí então perfeito vocês vão poder entrar no app ou no site reservar a semana inteira divulgar para os seus colaboradores para trabalharem um dia juntos conhecerem os nossos espaços e conhecer essa forma de trabalho maravilha vai ser um prazer poder ajudar aí e obrigada mais uma vez Pimenta pelo convite eu que te agradeço obrigado e muito sucesso aí para vocês valeu obrigada tchau tchau valeu tchau